Olá, saudações Netoibáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui no dia 19 de 11 de 2020, dia em que sai a Playstation em Portugal e dia em que finalmente recebo a nova aparência da loja, estava já a ficar preocupado quando é que eu ia receber esta aparência que já há muito que está noutras pessoas e eu ainda não tinha sido um feliz contemplado. Temos então aqui o pacotão enterrada, portanto temos aqui um pacotão, isto se faz também tendo todos os estilos, não é? Todos os estilos das skins, eu sei que isto foi um MTL exclusivo de criação que nos dava então estas skins com licença então da Nike, ok? Portanto, eu já tinha, não vale a pena, pronto, agora o pessoal compra porque é mais fácil, não é? Enfim, são 1800 V-Bugs, também tem 4 estilos, eu não sei se isto traz, acho que não traz desafios nenhumos para fazer. Temos aqui a Ruby, temos aqui o Aleta Vermeiro, é mochilinha, portanto muito nice esta Ruby, 1200 V-Bugs, temos aqui o fatiador listrado, tem este som assim, é muito parecido à piqueireta do surfista parte do surfista parteado, temos também aqui listras voadoras, não é? Aquela as antelta característica de São Paulo, Rio de Janeiro, ali, muito nice. Temos aqui 3 estilos de top sombria com a mochilinha, não é? Tem estilos, não é? Tem estilos assim, ainda mais para o Dark, supostamente, e exatamente, temos aqui o Red Sombrio, também é uma skin que provém então de um desafio ou de um campeonato, eu acho que certamente foi, possivelmente, das primeiras skins em campeonato a ser oferecidas consequente do lugar que obtínhamos, temos aqui ossos de dinossauros sombrios, nice, e temos aqui o Ribot Ames, portanto temos aqui estas duas skins, finalmente temos então aqui este pack que retorna então para a loja e era exclusivo no modo de criação. Depois, no Diário, temos cá o Magnus, é aquela skin que eu por acaso gosto, não é? Porque é aquele viking mesmo com o capacete, aquelas peles ali e assim, pá, está muito fixe, 2.000 V-Bugs, temos aqui o Convergence, também uma skin que retorna então à loja, é? Muito nice, 800 V-Bugs, temos aqui a rachacana da cabainha, muito fixe, temos aqui o Complicado, é uma dança que não há muito tempo também já tinha saído na loja, sai novamente na item shop, temos aqui o Nensuei, esta é a dança que o Roupo faz após derrotar o monstro tropical, temos aqui o Se Solta, este até fica, até fica, ouçam a música, até fica tipo sombrio para o lado do Joker, nice. Depois temos aqui a Marvel, continua cá com a Viúva Negra, portanto não vou mostrar, vocês já sabem, isto está cá há muito tempo, a mesma coisa aqui para esta zona dos relacionados com o Deadpool, e temos aqui todas as skins também da Marvel e as skins dos campeonatos integrantes dos, também dos campeonatos e da, pronto, que têm saído da Marvel, não é? Portanto, temos aqui todos os desafios, portanto, daqui a 8 horas isto irá então mudar e teremos então a nova item shop. Esta é a nova item shop, portanto, para o dia 19 de 11 de 2020, já muita gente está a jogar Fortnite na PlayStation 5, comigo ainda vai demorar, e temos então aqui um apoio ao criador, se quiserem aceitar aqui o meu nome, pau, basta aceitar, e utilizem então para fazer as vossas compras, estão-me a ajudar a mim e ao canal da Sandra Web, mais uma vez obrigado por assistir este vídeo, NetWeb, resolve, arrasa! Tchau! 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 Tchau!